Música Tá aí o que vocês queriam, a grande final, dois timassos lutando pra ser campeão, agora cadê o grito da galera? Música 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 Ah, eu tenho que comer com o Kaka e os seus amigos. Desculpe, Superstar. É a sua chance, vá para ele. Nós vamos assistir a live stream. Não se esqueça de errado. Então foi nós. Voltando à realidade. Poder ter sido eu. Não. Poder ter sido eu. O que poderia ser todos vocês? Be? Kaka e Kataro. Você sabe, eu não tinha nada a fazer com isso. Oh, oh. O que você disse agora? Dubai. O que vocês todos poderiam ir? Você poderá nos ir? Não exatamente. Como eu disse, isso não é meu mundo. Mas eu conheço alguns dos equipamentos que foram convidados. Quem? Lisa Freestyle. Izzy Hitman. Advan Gills. Se você conseguirá com eles, eu não sei por que você não deveria ter esse convite. É, eu quero dizer, isso seria ótimo. Ok, mas como é que vamos conseguir a flyer no mundo? Chalengar outros equipamentos? Chalengar um long shot. O que se eu tivesse uma chance na você? Por que você faz isso? Minha vida é toda a questão de encontrar o ângulo, fazer os negócios. Mas isso, isso é futebol. Eu quero dizer, isso é divertido. Olha, você chegar a Dubai, você pode me pagar. Ok, qual é a próxima? Trabalhar muito, ganar jogos. Prove que você está em torno. Eu vou arrumar suas vozes. Obrigado. Obrigado, depois. Oi, espero que você tenha conseguido a casa, ok? Eu só falo com Lisa e, claro, ela está pronta para te dar uma matcha. Eu também já fiz um jogo para você em Sidney e Milan. Então, ganha ambos, e você terá uma chance de receber seu convite em Dubai. Eu estou muito emocionada por você. Tchau. 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 Tchau.